Esse vídeo aqui é um corte de uma aula completa da Drumsacarmi, que é a minha escola online de bateria com mais de 220 aulas por R$39,90. Clica no primeiro link aqui da descrição pra ir conhecer e já garante a sua vaga. Vamos começar. Então essa é a nossa partitura, a gente vai fazer a leitura dos grooves em 70 BPM, beleza? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Esse é o nosso primeiro groove. Então, uma semínima no bumbo e na caixa e colcheias no chimbal, ok? Vê que tem um retornelo no final de cada compasso. Então, todo groove que a gente for ler, a gente vai tocar ele duas vezes, tá? Então, primeiro groove a gente fez duas vezes. Vamos pro segundo groove, que é simplesmente adicionando uma colcheia no bumbo quando vai pra o nosso terceiro tempo. Então, ficou um, dois, três, quatro. Beleza? Vamos lá. Três, quatro. Um detalhe importante. Toda vez que eu tô tocando a caixa, eu tô aplicando a técnica de rimshot. Então, é importante você fazer aí também pra ir se acostumando a acentuar a caixa no dois e no quatro, tá bom? Então, mesmo ali de assassino lá do nosso primeiro curso, bateria do zero. Caixa no dois e no quatro, bumbo no um e no três. A gente vai variando os bumbos, tá bom? Vamos pro nosso terceiro groove, então, que vai ficar o seguinte. Duas colcheias no tempo um, duas colcheias no terceiro tempo. Beleza? Beleza? Quarto groove. Mesma coisa, vamos lendo. O nosso quinto groove. Sexto groove. A ideia desse sexto groove é que o bumbo não para, vai estar marcando em colcheia o tempo inteiro, beleza? Sétimo groove Esse sétimo groove tem uma pausa de colcheia no nosso terceiro tempo Ou seja, a nota que teria nesse terceiro tempo, que seria um bumbo, não vai ter, então só vai ter a nota do E 1, E, 2, E, 3, E, beleza? 1, E, 2, E, 3, E, certo? Vamos repetir ele mais uma vez Oitavo groove A ideia desse é a mesma coisa, tem uma pausa lá no terceiro tempo, então vai tocar só o E, beleza? Nono groove Décimo groove Se você não conhecia algum desses grooves, é importantíssimo que você comece a estudar e conheça e se adapte e saiba fazer esses grooves na hora de aplicar qualquer coisa na bateria O ideal é você identificar esses grooves nas músicas que você está tocando, tá bom? Tem vários grooves aqui que eu lembrei de músicas na hora, nossa, aquela música tal, dá pra encaixar esse groove Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá